Boa noite, hoje dia 13 de abril de 2020, inicio essa live, esse bate-papo com você, te desejando que toda a celebração da Páscoa possa abençoar você, seus familiares, enfim, seu local de trabalho, sua residência, que todo esse espírito de renovação, de vida nova, de conversão, proposto por diversas religiões, possa contagiar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Em nome do Comitê Gestor, eu quero desejar para você e para os seus, uma feliz Páscoa. Que Deus possa derramar muitas bênçãos e muitas graças na vida de todos vocês. O Comitê Gestor de Muriaé está reunido desde as 17 horas e 30 minutos. Foram mais de três horas de muito estudo, de dados estatísticos, de análise de diversas situações apontadas, pois esse Comitê tem uma preocupação e uma consciência muito grande que as decisões tomadas por ele impactam diretamente a vida de todas as pessoas de Muriaé. Por isso, desejamos e nos mantemos sempre muito focados, para que as nossas decisões criem o menor impacto possível na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Tivemos um ofício encaminhado pelo CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Muriaé, e pela Associação Comercial e Empresarial também de Muriaé, pedindo ao Comitê para avaliar a possibilidade de uma transição para uma abertura gradativa do comércio em nossa cidade. No entanto, temos sinalização de que o governo do Estado de Minas Gerais prepara um pronunciamento para que ele possa acontecer ainda ao longo desta semana. Como nós já temos dito que as nossas decisões e as nossas deliberações são sempre alinhadas com as decisões do governo do Estado, o Comitê decidiu aguardar um pronunciamento do governo do Estado de Minas Gerais para as próximas horas, para os próximos dias. O Comitê Gestor também solicitou a área técnica, e aí a gente entende, Secretaria Municipal de Saúde, aqui representada pelo nosso secretário, Dr. Paulo César, e também representada aqui pelo Dr. Daniel Lissi, nosso infectologista. O Comitê Gestor pediu um estudo amplo e profundo de todos os dados atualizados para que, no decorrer desta semana, na próxima reunião que irá acontecer na quinta-feira, tenhamos mais dados para que o Comitê possa, com segurança, tomar decisões, seja pela manutenção do Estado atual, de fechamento e funcionamento do comércio, ou para ter dados para pensar numa possível transição, caso, até lá, o governo do Estado não se posicione. Importante lembrar que, tanto na fala do Ministro da Saúde, na data de ontem, numa entrevista a um canal de grande circulação em nosso país, o ministro Luiz Henrique Mandetta disse que o pior está por vir, que os próximos meses de maio e junho são meses que têm um prognóstico bastante desfavorável em nosso país. O mesmo foi ratificado, corroborado, reforçado, numa entrevista na manhã de hoje pelo secretário de Saúde de Estado de Minas Gerais, onde o mesmo prevê e segue na mesma linha do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O secretário de Estado de Minas Gerais disse que os meses também de maio e junho serão meses muito difíceis. O mesmo secretário, no final da semana passada, afirmou que 90% dos municípios do Estado de Minas Gerais não estão preparados com leitos de UTI, com leitos para receber pacientes graves. Portanto, apenas 10% dos municípios do Estado de Minas Gerais estão equipados com leitos para o recebimento de toda a população do Estado. E Muriaé faz parte desse grupo de municípios que compõem os 10% com leitos apropriados para atender os pacientes. Daí, a solicitação do comitê para que esse estudo seja bem detalhado, um estudo que não envolva só a cidade de Muriaé, mas a micro região, que envolve um número grande de municípios ao redor de Muriaé, que, tendo necessidade, terão que ser recebidos e acolhidos pelo sistema de saúde da nossa cidade. Por isso, tamanha a responsabilidade deste comitê nas tomadas de decisões. Importante também compartilhar com você que as regras para os comércios ditos como serviços essenciais em nossa cidade, O comitê, e aí eu posso dizer alguns setores, em especial os mercados, oficinas, casas lotéricas, o que que nós, bancos, o que que a gente tem observado? Que mesmo com essas autorizações de funcionamento, por serem considerados serviços essenciais e considerados através de decreto do governo federal, Mesmo assim, a gente percebe, o comitê avaliou que as regras não estão sendo seguidas, que nem todos os estabelecimentos estão oferecendo máscaras para os seus colaboradores, expondo os seus colaboradores a um contágio maior. Também o comitê fez a leitura que boa parte das empresas que estão autorizadas a funcionar não estão controlando o fluxo de pessoas no interior dos estabelecimentos. Várias denúncias foram enviadas para o nosso setor de fiscalização, com fotos, vídeos, captação de imagem, onde em vários estabelecimentos tem tanta gente do lado de dentro quanto do lado de fora. Por isso, nós não temos uma margem de segurança sem os dados solicitados para pensar nessa transição, nesse momento. É importante que a população, é importante que os empresários que estão autorizados a funcionar possam, na prática, provar que tem capacidade de adotar as medidas que foram deliberadas. O uso de máscaras, coordenação do fluxo de pessoas dentro dos estabelecimentos, disponibilização de álcool gel na entrada dos estabelecimentos para todos os seus clientes, e também organização das filas do lado externo do estabelecimento. É importante dizer que a partir de hoje a fiscalização será mais rigorosa. Os estabelecimentos comerciais que não estiverem cumprindo as determinações do comitê já estarão sendo notificados como primeira medida, porque o comitê não tem intenção de prejudicar ninguém, mais do que já estamos sendo prejudicados por esta pandemia. Mas precisamos ser responsáveis e precisamos contar com a colaboração da população para que as regras sejam cumpridas. Então, os estabelecimentos comerciais já estão sendo notificados como primeira medida. Segunda medida será a suspensão temporária do alvará de funcionamento dos estabelecimentos que estiverem descumprindo as determinações. Tudo isso até novas deliberações ou até um pronunciamento do governo do Estado de Minas Gerais. É importante dizer que precisamos também compartilhar com você que por determinação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, nós já não estamos tendo autorização para fazer testes em todos os pacientes que apresentam sintomas. Com isso, temos a preocupação de uma subnotificação, ou seja, dados mascarados, porque a gente não consegue mais fazer testes em todos os prováveis infectados. E com isso, gera uma insegurança no comitê gestor. Daí a importância de aguardarmos um posicionamento do governo do Estado de Minas Gerais. Esse comitê está extremamente sensível com as demandas da nossa população. É só importante que você saiba que pacientes que venham a ter necessidade de UTI, de diversos, de dezenas de municípios ao redor de Muriá e que não tem lá, se tiverem a necessidade, terão que vir para aqui, terão que ser atendidos aqui. Então, todo o esquema que nós já estamos trabalhando durante todo esse tempo, pode, num piscar de olhos, ficar saturado. Pode também entrar em colapso, porque ele não está aqui para servir exclusivamente à população de Muriá. Por isso que nós não podemos também nos compararmos com alguns outros municípios que tomam ou já adotaram medidas de flexibilização ou reabertura do comércio. Nós entendemos que em vários municípios, se um paciente precisar de UTI, ele virá para cá. Mas se nós tivermos paciente aqui, nenhum daqui vai sair para aquela cidade que decidiu reabrir o seu comércio. É muito importante que você saiba que nós estamos muito comprometidos, tanto com a saúde pública quanto com a saúde financeira da nossa cidade. Mas estamos cautelosos e aguardando, para qualquer momento, como eu já disse, um pronunciamento do governo de Estado de Minas Gerais. Passar a palavra para o doutor Paulo César, nosso secretário de Saúde, para que ele possa trazer mais algumas informações relevantes. Boa noite, Daniel. Boa noite, Grego. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de deixar bem claro para todos que o que nós vivemos hoje, nós vamos saber o resultado daqui 14 dias. Então, esse movimento que já começa a acontecer na cidade, essa sensação de calmaria, de que não temos problema, nós vamos saber daqui 14 dias. Então, vamos tomar cuidado, porque como é que se fala em flexibilizar, como é que se fala em abrir comércio, se o pouco que nós estamos podendo, nós não estamos cumprindo. Cada um tem que tomar conta de si. Não vamos esperar que alguém organize, vamos nos organizar. É importante que não haja aglomerações. Para que tanta gente na rua, como temos visto? Imagina quando a gente abrir o comércio. Então, vamos flexibilizar, mas vamos por etapa. Primeiro, vamos nos educar com o pouco que nós temos. Se nós temos que entrar no mercado em números pequenos, temos que fazer uma fila com distanciamento, vamos organizar isso para que a gente tenha, vamos dizer assim, maturidade para evoluir. No momento, eu não vejo maturidade na nossa população para essa evolução. Então, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, vamos tomar cuidado com a nossa saúde, vamos cuidar da nossa família. Obrigado, prefeito. Passar para o doutor Daniel Lissi, para as considerações dele também. Boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite, Muriá. O Ministério da Saúde, a partir do boletim 7, ele realmente inicia a proposta daquilo que a gente já vem sinalizando em relação a essa nossa live, a nossa comunicação com o público, de tratar de diferente maneira diferentes lugares. e uma proposta realmente de haver uma transição em alguns pontos, a depender dos recursos do município, dos recursos da cidade, e também da situação epidemiológica, da fase epidemiológica que se encontra aquela localização. O que eu estou querendo dizer? A pandemia, ela tem várias fases, e a fase que nós encontramos hoje é uma fase de epidemia local, uma fase onde não tínhamos casos e passamos a ter casos de coronavírus 19 em nosso município. Porém, não entramos na fase de progressão acelerada, que é aquele maior medo da curva de aumento de casos, descontrole e a possibilidade do colapso de saúde. Para cada fase, existe uma proposta diferente de comportamento e uma proposta diferente das medidas não farmacológicas, e isso a gente está falando sobre distanciamento social, isolamento social, que ele pode acontecer em quatro níveis. Um, da gente não ter nenhum tipo de distanciamento, o que não é plausível, não é possível dentro dessa epidemia. O distanciamento social, que ele pode ser seletivo, onde a gente, alguns segmentos da sociedade, a gente precisa mantê-los de forma isolada. Existe o distanciamento social ampliado, que é o que nós estamos vivendo hoje. E existe o lockdown, onde existem barreiras enormes, sanções enormes em relação ao deslocamento de qualquer tipo, de qualquer natureza. O Ministério da Saúde, a partir do boletim 7, nós já estamos no 9, começa a se posicionar em relação à transição das localidades onde se está havendo o controle. Nós hoje temos controle de nossa epidemia graças às medidas tomadas de forma extremamente correta no tempo, de forma séria e intempestiva, que tomamos com o nosso município. Mas não adianta, conforme ressaltado pelo doutor Paulo, pelo prefeito grego, as autoridades orientarem aquilo que é o correto, aquilo que é o técnico e aquilo que é o político, e a gente não ter o segmento do povo. Esse novo boletim também, ele informa e ele esclarece, e ele deixa muito claro a orientação, que essa transição deverá também ser seguida pela alteração do nosso comportamento em relação à utilização das máscaras. Todo mundo, todo cidadão, que ao sair de sua casa, ele deverá utilizar máscaras. Não estou falando nem em estabelecimentos. Todo cidadão saindo da sua casa para fazer as suas atividades, deverá ser de máscara. Isso é uma coisa necessária para o bom cumprimento da transição, do distanciamento ampliado que nós estamos vivendo hoje para um distanciamento seletivo. Essas novas medidas e essa transição, ela exige, tanto dos governos, quanto das pessoas, quanto dos empresários, quanto dos hospitais, uma capacidade de se adaptar às novas orientações. Essas novas orientações foram sugeridas pelo Ministério e nós estamos esperando a sinalização de uma proposta do governo do Estado em relação às diretrizes que serão impostas pela Secretaria de Saúde do Estado. Então, hoje, vivemos essa ansiedade, tanto quanto vocês, em relação a essas diretrizes para nos guiar em relação a nossas tomadas de decisão. Mas uma coisa é necessária que já tenha reforçado. O uso da máscara será necessário na nossa população. A máscara, pelo próprio Ministério da Saúde, no boletim 7 e no boletim 8, ele repete a orientação, ela não precisa ser máscara comprada e processada. Ela poderá ser máscara caseira ou máscara produzida por confecções, a depender se ela vem seguindo as orientações que o Ministério propõe. E, reforçando o que já foi dito, que é extremamente importante, nós precisamos tomar a decisão da transição para saber, a partir do momento que a gente perceber que a população está preparada para seguir as suas novas orientações, os empresários, os comerciantes e os lojistas estejam também preparados para as novas orientações. Não adianta a gente fazer a transição para o isolamento seletivo se a gente não tem condições de usar máscara, se a gente não tem condições de prover para os colaboradores, para os trabalhadores, a necessidade mínima de trabalho. A gente não pode entender que um trabalhador será exposto de forma deliberada e sem outra forma de se defender a uma epidemia que pode assolar a nossa cidade. Então, essas decisões serão tomadas de forma muito clara, de forma muito serena, de forma muito técnica e como hoje está havendo, a partir de hoje, um posicionamento do governo do Estado em relação a uma publicação de uma diretriz, o nosso comitê de forma técnica eu me posiciono que nós vamos aguardar essa nova diretriz do Estado que provavelmente teremos em breve, ansiosamente teremos em breve. Obrigado pelas palavras. Vamos reforçar e pegar uma carona na palavra do doutor Daniel Lissi e dizer que o que muito influenciou na decisão deste comitê de não dar um passo para uma transição de reabertura mais ampla do comércio em nossa cidade foi o fato do setor de fiscalização e de denúncias que é feito pela própria população ter trazido elementos de que o pouco comércio que está funcionando não está funcionando de maneira satisfatória. A população não contribuiu a população não demonstrou que entendeu a importância da campanha Fica em Casa a população continuou como foi dito pelo doutor Paulo César com um volume muito grande nas ruas e parte do empresário não é todo não são todos mas parte do empresário não seguiu as regras de fornecimento de máscara para os seus colaboradores fornecimento de álcool gel para todos os clientes na entrada do estabelecimento e o pior não cumpriu a regra de controlar o fluxo ou seja o número de pessoas dentro do estabelecimento comercial são várias imagens fotos e vídeos de comércios super lotados tanto do lado de dentro quanto do lado de fora mas nós mantemos a esperança eu trabalho com a esperança viva de que até ainda essa semana o governo do estado se pronuncie ou no máximo até o final deste mês mas importante que dizer para você que nós seguiremos a risca as determinações e deliberações do governo do estado de Minas Gerais tendo em vista que é uma instância superior está acima dos prefeitos e nós queremos estar alinhados pois como já foi dito por diversas autoridades da saúde o pior está por vir essa semana o próximo boletim epidemiológico certamente virá com números muito mais bonitinhos para Muriá com menos pessoas suspeitas com menos infectados com menos isso com menos aquilo mas não não se iluda tudo isso é fruto da ausência de exames que não estão sendo liberados por determinação do governo do estado de Minas Gerais importante compartilhar isso com você uma pergunta que a população normalmente tem doutor Paulo César por que que cidades vizinhas a nós precisam ser atendidas na nossa rede hospitalar ninguém melhor do que o senhor como secretário municipal de saúde para dar essa explicação município Muriá é considerado uma cidade polo na saúde como o juiz de fora então pequenas cidades ao nosso redor que compõem uma micro região todas são atendidas em Muriá já existe um recurso predeterminado pelo governo federal e existe essa obrigação de atendimento então se um paciente eu vou dar um exemplo de patrocínio Mirai Eugenópolis Recreio se eles tiverem por exemplo uma necessidade de UTI então será acionado Muriá para esse atendimento então Muriá é cidade polo então nós temos essa obrigação de fazer esse atendimento por isso é importante que a gente tenha todo o nosso controle aqui para que consigamos atender tanto os nossos pacientes como dessas regiões vizinhas importante dizer que muito do resultado como o senhor já disse que estamos colhendo hoje é fruto do que plantamos há 14 dias atrás é isso mesmo doutor Daniel e é muito importante se você se tem acesso à internet entrar na internet você vai ver duas grandes capitais Manaus e Fortaleza no Ceará já estão praticamente com o seu sistema de saúde colapsado sem condições de continuar atendendo da população estamos cuidando para que a gente possa continuar tendo condições de atender a população de Muriá e das cidades circunvizinhas agradeço a sua atenção te desejo uma boa e santa noite e ao longo da semana a gente volta a enviar informações para você informações de interesse de toda a sociedade muito obrigado que Deus possa te abençoar e que possamos nesse momento pensar no coletivo pensar na sociedade desta guerra todos nós sairemos diferente de como entramos ninguém vai sair igual uns vão sair mortos outros vão sair sequelados outros mais machucados outros menos machucados mas todos nós sairemos influenciados em função dessa guerra essa guerra de um inimigo invisível chamado coronavírus por isso muita calma nessa hora muita paciência pouquinho de prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém boa noite boa noite